A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tá vendo aí como é que é? Tem mais um lá atrás, cautela, ele tá de trás do muro escondido Ele tá dentro do barraco Ele tá dentro do barraco Aqui, tá aqui Tem lugar pra falar O que é isso? o cara caiu aqui ó vacilão tá vendo aí como é que a gente não dá bote errado senhores equipe de rota comanda guiar armado vai vacilão que isso e mais um corajoso que atentei senhores na mão o copo equipe de rota trocou tiro com cinco indivíduos armados que se eles puder mandar equipe do do samu e do ml estamos aqui aguardando vai vendo senhores a gente só ia abordar aqueles dois vagabundo ali ó e olha o jeito que a nossa equipe foi recebida aqui no local ó enquanto minha equipe tá vigiando ali vamos revistar todo mundo aqui o trabalho aí senhores ninguém ferido equipe de rota vamos lá muita droga com os comédias aqui ó vamos fazer o seguinte vamos chamar aqui a equipe da ambulância e vamos chamar o e ml sim aí chegou e ml chegou a ambulância a menina tirando foto ali ó não mostrar isso mete o pé ou comédia mais uma pistola prendida vamos revistar o cara valeu guerreiro obrigado pelo kit médica aí viu bom trabalho a senhora a beleza a bai ó pessoal da polícia civil e ml aí removendo os corpos ó pessoal do resgate tá aí viatura da polícia científica ciência pela justiça essa é a nova s10 da polícia militar de são paulo e todos os modos que vocês estão vendo feitos pelo nosso grande amigo vigílio e agora vamos revistar o homem olha a viatura mano quebrar o vídeo da minha vtr novinha cara e é sacanagem ó morreram juntinho os dois comédia ó é uma faca de cozinha ferrujada sozinha de sangue 10 cartuchos de municiário de pistola será que eu vou conseguir revistar o outro daqui atrás vamos ver eu consigo boa oito pinos de pó é isso senhores vida do crime eu falo pra vocês vida do crime não compensa vocês não acreditam né vamos ver a vida pregressa desses meninos aqui é não vai dar pra ver todos porque o pessoal vai colocando ali dentro de ml some o nome ó um deles aí obstrução de justiça já tem boletim de ocorrência vamos ver o outro que não tem é não tem o que fazer mano infelizmente a gente só ia fazer uma abordagem os caras já sacaram a pistola do lado dessa upa aqui esse bairro é muito perigoso aqui em são paulo a criminalidade aqui é muito alta não tem o que fazer irmão é infelizmente os caras preferem trocar a tira e é isso o positivo com a equipe de rota comanda guerra vai se deslocar o qth aí que é sério vambora senhores o pontinho amarelo e vamos seguir com a viatura com vidro quebrado infelizmente a roupa estabelecimento vambora e a truta é insana irmão olha o barulhão do motor do bagulho irmão o vigilão maior irmão que esmode incríveis calma 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 bora na mão os caras estão roubando a lojinha do seu robert de novo irmão olha isso olha isso pessoal não paro a galera não respeita não irmão olha isso estou roubando aquela loja livrou na miúda aqui ó vamos ver se tem ninguém aqui atrás escondido Ó, tem uma mulher que tava correndo Não tá armada Os caras tão roubando a loja Provavelmente na mão grande ali, ó Desembarca Ih, deu ruim aqui, irmão Deu ruim Polícia militar, polícia militar fica tranquilo Fica tranquilo Tamo aqui, polícia militar chegou Foi o senhor que chamou, acionou ao 190? Aí, senhores, tá vendo a importância De você ser um caque Você ter sua arma legalizada Seu porte, lembrando que porte É diferente de posse, tá? Então, vocês que são caques, tem que prestar Bastante atenção, fica tranquilo, meu querido A equipe chegou, o senhor se defendeu E legítima defesa, fica tranquilo A gente vai chamar a polícia civil aqui Ladrão veio entrar Tentou a sorte aqui pra roubar o Comerciante Comerciante com uma calibre 12, meu querido Sapecou o cara na bala Vou fazer uma revista nele aqui Viu, meu querido Foi roubar a loja errada Senhores É isso, irmão Gostei de ver Seu Robert é ex-militar Tá vendo aí? Tá, vamos fazer o seguinte Vamos chamar aqui a equipe do Se não o pessoal fica reclamando Vamos chamar aqui a equipe da ambulância Vamos ver se eles vão reanimar o cara primeiro Vamos aguardar aqui fora Começamos com troca de tiro E agora aí O cara foi roubar a lojinha O dono da loja defendeu a injusta agressão Acabou atingindo o ladrão Estamos trabalhando nessa viatura linda Da Rota Comando Aguiar Olha que viatura insana, senhores Viatura novinha Feita pelo Virgílio Pretinho no pneu Modelo 2022 Essa viatura Rota Comando Aguiar Viatura tá linda, mano Sem contar o barulho da viatura Que tá insano Vamos lá ver se o pessoal vai conseguir Reanimar o comédia Olha onde que o pessoal do resgate Para a viatura, cara E, mano, o cara tomou um tiro de 12 Não é possível, né, mano Mas vaso ruim, vocês estão ligados, né Olha, conseguiram reanimar o cara, irmão Vai vendo, irmão Aí, ladrão Deu sorte, irmão Você já viu que a próxima vez que você vir aqui Vai dar ruim, né Vamos lá Deixa os caras tirarem o comédia aí da loja E esse aí nasceu de novo, hein, mano Deve ter dado um tiro só no pé dele de advertência aí Olha lá E esse nasceu de novo Vamos dar uma olhada ali na direita ali Tem um pessoal correndo ali, ó Vamos lá, vamos lá Aquela tiazinha, mano Que tava correndo lá na rua, lá, ó Não tá com nada na mão, deixa quieto Opa, opa, opa Viu ali? O cara tá armado aqui, ó Ó, mano, tá fácil a arma de fogo, hein, cara Vai, não corre não, vagabundo Vamos atrás, vamos atrás, vamos atrás Correu, correu Vá atrás, vá atrás Vamos, 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 vamos Tá correndo lá na rua Ele, ele tá aqui Eu pego Você é doido, não está em mim Você tá maluco, cara Tem mais gente na caminhonete com ele Tomei Fuzilzão, pai Olha lá o cara que tava com ele, ó O cara que tava com ele Lá na caminhonete deles, ó Tava junto, tá vendo aí, ó Peguei Atingido Tem mais um de trás da caminhonete Vou entrar na barca pros meninos que vêm me ajudar Vou morrer desse jeito Vou descer Vou me obrigar de trás da viatura Vai vim, vai vim Vou ser atropelado aqui, irmão Tá na mão Você é louco, tio Tá na mão Mais três CPFs cancelados Hoje deu bom, mano Hoje a gente fez a limpa no bairro aí, hein Vai brincando Vai brincando com a gente, mano 50 notas falsas E logo o cara que a gente foi abordar ali Vocês estão ligados, né? Eles estavam fazendo a cobertura do cara Eles sempre ficam em locais separados Com certeza alguém tava com muita droga vendendo aí no local Um canivete Duas gramas de maconha Já vamos chamar aqui logo a A ambulância E vamos chamar o IML, irmão Caixão e vela preta pra esses caras aqui, parceiro Saco preto Ó, esse aqui é o carinha que apontou a arma pra gente Querendo intimidar a polícia, tá ligado? O traficante que é folgado Eu acho que vai intimidar a polícia Um chaveiro com várias chaves de carros diferentes Um frasco de pílula vazio É isso, irmão Deixa o meu parceiro revistar aqui a manete Vamos verificar o emplacamento dessa jossa aqui Ô, guerreiro, muito obrigado Segunda vez hoje, viu? Valeu demais Trabalho pros senhores aí Ó, um saco com dois quilos de pó Tá vendo aí? Eu falei pra vocês que tinha alguém que tava com a droga Eram os caras, ó Um saco com dois quilos de pó Vamos só verificar a procedência da camionete Ô, Copom Verifica o emplacamento pra mim aí Quarto, primeiro, quilo, eco, quilo, sétimo, nono, quarto TKS Geralmente o pessoal usa camionetes roubadas Pra poder fazer esse tipo de coisa aí, ó Já vamos deixar o pessoal do ML terminar esse cara aqui logo Pra poder finalizar o nosso plantão com sucesso Tá aí, ó Mais um corpo estendido no chão Outro cara que é jogado na prisão, meu parceiro Tá aí S10 trabalhando firme e forte Rota comando Aguiar na rua Se você gostou, deixa muito like Se você gosta desse conteúdo policial Pega seu celularzinho aí Que é de graça Compartilha o nosso canal Pra maioria das pessoas que vocês gostam, beleza? É... E é isso Tamo junto Muito obrigado Fiquem com Deus E até a próxima gameplay É, mano Hoje deu bom